O Livro do Conhecimento As Chaves de Enoque Vídeo 60 3, 1, 6 Os santos olhos de nossos pais, desde o início consciencial, acompanham a formação das Irmandades de Luz. As Irmandades trazem a mensagem de paz e preparação. Do firmamento, as Irmandades recebem os seres de luz integral que vêm na aparência de homem com corpúsculos quânticos de luz e se movem entre os homens por meio dos controles da linha de fluxo gravitacional, de modo que os que verão, verão. As Irmandades vêm e vão em um brilho de luz. 1. Dos céus superiores, os Elohim e os Binar Elohim continuamente supervisionam a criação por meio do olho da criação do pai e do olho de Horus. 2. Eles são os pais que acompanham a formação das Irmandades de Luz que são pré-criadas nos céus. 3. Eles alinham seus olhos com os padrões de rede dos olhos das espécies individuais, porque o olho é o começo do código da criação. 4. O olho do pai foi usado nas criações originais das evoluções espectrais. Estas criações originaram-se de sua projeção mental direta, passando através de seu olho de omnisciência. 5. O olho divino do pai é o padrão de criação por detrás da criação. 6. Da mesma maneira, depois de iniciada a criação, o olho de Horus é usado a fim de criar formas individuais específicas para as incorporações do Adam Kadmon. Por esta razão, Jesus veio na imagem do Adam Kadmon, embora ele transcenda o Adam Kadmon, ao operar como uma manifestação direta do corpo do pai como um criador celestial. 7. Jesus existe em muitas formas, mas assumiu a forma do Adam Kadmon para abarcar os mundos do Adam Kadmon e redimir seus corpos, de modo que eles entrassem em novos corpos de glória. 8. A criação física, por sua vez, precisa ultrapassar sua codificação através desta tela de luz, o olho de Horus, se ela quiser receber uma imagem celestial do olho divino. 9. Além disso, a evolução adâmica foi criada pela evolução superior, focalizando padrões de luz de alta frequência, através do olho de Horus, de acordo com a expressão, 9. Na qual os olhos devem ser compreendidos como filtros indutivos. 10. Eles correspondem a Amset, Tuamutef, Hapi e Kebsenuf, na origem egípcia da evolução criadora, onde seus olhos existem como subdivisões do olho de Horus, 10. E são usados para criar as malhas magnéticas, para diferentes manifestações evolutivas. 11. Isto está representado também nos olhos flutuantes de luz, vistos nas cosmologias das escrituras de luz orientais. 10. Quando a malha começa a modular os cones e bastonetes receptores do olho, a sintonia gera o desenvolvimento inicial do tubo neural, 12. Seu desenvolvimento posterior assinala o crescimento da cabeça, a definição dos membros e os rudimentos superficiais do sistema sensorial, 12. A fase avançada de desenvolvimento se evidencia com a expansão pronunciada dos membros e com a abertura das pálpebras do olho. 12. Estas etapas de desenvolvimento embriológico criam em conjunto o I, na separação entre o homem e a malha. 11. Cada um dos filhos representa uma atividade criadora do olho. 12. Capsenuf representa a superfície externa do olho com as facetas da córnea transparente. 13. Rapi representa os elementos cônicos das omatídeas, que são transparentes no centro, porém cobertos lateralmente, com pigmento opaco. 14. Tuamutef representa as fibras do nervo óptico em contato com as pontas inferiores dos cones transparentes. As terminações destas fibras são sensíveis às constantes mudanças de luz. 15. E. Amset representa o gânglio óptico do cérebro, aonde convergem as fibras ópticas. 16. Os raios de luz emanados por cada um dos quatro se conectam de maneira peculiar, de modo que cada um envia três raios de luz que se conectam uns com os outros, criando um sistema tricromático. 17. Dentro desta rede com malhas, todas as partes do corpo podem ser encontradas, porque o olho é a malha principal para a criação física. 18. Os Elohim, por meio do olho divino, criam o eu superior divino, que segue o projeto do Adam Kadmon. 18. Os Binai Elohim, ao alinhar o olho divino com o olho de Horus, podem criar as incorporações físicas do corpo eu superior de luz, 19. Ou regenerar a evolução física. 19. Deste modo, a forma física do eu superior é pré-condicionada através do K divino, o duplo divino. O K assegura que a imagem celestial tenha sempre o tecido químico potencial, que é necessário para a corporificação física, onde os programas dos Elohim e das ordens de luz requerem um corpo físico. 20. Os Elohim transferem a imagem divina às formas semente apropriadas da criação Shekinah, que são reprogramadas e regeneradas pelo olho de Horus, colocados sobre o rosto dos eleitos, que representam os irmãos. 21. Estes sempre são poucos sobre a Terra, a qual é uma estação de treinamento para o avanço da alma. 22. Além disso, a Terra faz parte de um atraso temporal físico que pré-condiciona as inteligências dentro dos limiares de energia inferiores, que estão em desequilíbrio. Isto faz com que as inteligências dentro destes limiares de energia passem por uma mutação contínua. 23. Portanto, é necessário que o progresso da alma se origine primeiramente através do corpo espiritual do Eu Superior. Por último, é este corpo Eu Superior, juntamente com os Binai Elohim, que usa o olho de Horus para evoluir a membrana perceptiva do homem. 24. O terceiro olho não é o mesmo que o olho de Horus. O olho de Horus é o olho dos senhores, em serviço ao Pai vivo da criação, que é colocado sobre a região do terceiro olho dos escolhidos. 25. Portanto, este alinhamento dos olhos divinos, através do Eu Superior e do Eu Superior com a criação física, permite que vocês adquiram a sabedoria dos Elohim e trabalhem dentro de uma rede completa, de uma hierarquia divina. 25. Com este alinhamento, os dons espirituais são vertidos sobre as irmandades do homem, pois elas operam como a irmandade de luz em forma física. 26. Por meio deste alinhamento, elas recebem os seres de luz integral, as formas superiores de inteligência espiritual, em forma de energia pura que vem na aparência do homem. 26. As irmandades de luz operando por meio da irmandade do homem, funcionam como a dupla ligação bioquímica entre os seres de luz integral e a inteligência humana. 27. Através dos corpos da irmandade do homem, as projeções de luz dos binai-or podem contrapor os efeitos da evolução retrógrada no corpo químico e, portanto, aumentar a transdução dos chakras para que eles recebam novas frequências de luz. 28. Aqui, a ciência superior é dada à irmandade do homem para ajudar verdadeiramente na transfiguração de todo um processo de bioengenharia de vida. 29. A verdadeira transfiguração opera por meio dos controles de luz urim e tumim, que são usados para construir a nova rede diretamente entre a irmandade do homem e a irmandade de luz. 30. A fim de que o cérebro apreenda um novo conhecimento para acionar um novo processo de bioengenharia e corrija a evolução retrógrada, é necessário que o cérebro passe por uma aceleração temporal. 31. Atualmente, o cérebro de vocês opera de acordo com o plano consciencial da espécie, o que estabelece o fluxo iônico através do circuito membrânico. 32. Para que vocês ultrapassem os aumentos da escala temporal química, é necessário utilizar o sistema de circuitos urim, que anula o antigo fluxo temporal dos íons de sódio e permite a transferência imediata de informação entre os códigos cerebrais e um novo arquivo de memória. 33. Assim, o circuito urim permite a recepção de informação a velocidades mais rápidas que a compreensão 34. De fato, quando as estruturas temporais da memória, referências passadas e a estabilidade de pensamento são comparadas com a informação recém recebida, o tempo consciencial de fato se acelera. 34. Os urim são cristais que operam dentro de um arranjo de malha harmônico. 35. Através da modulação destes cristais com os campos de energia, de som e cor, os seres espirituais podem enviar e receber diretamente formas pensamento que podem ser assimiladas consciente ou inconscientemente. 35. Por meio dos urim, a irmandade do homem se coordena com a irmandade de luz por meio de frequências cristalinas de luz que ativam os canais de amor e sabedoria. 36. Os urim são as luzes que conectam os processos da mente com os diferentes níveis de limiares do poder espiritual. 37. São joias de energia que se conectam com a malha padrão do oitavo chakra, de modo que a chama sobre a cabeça pode ser enfocada nos caminhos espirituais que são servidos pela luz vivente. 37. Cada cristal opera em uma frequência vibratória diferente, que coordena nosso programa com outros programas universais dentro da luz vivente. 38. Os urim representam a forma mais elevada e mais perfeita de cristais utilizáveis para a coordenação da inteligência humana com a evolução superior. 38. Por outro lado, os tumim representam as transformações de energia ao redor dos cristais urim, 39. Nas quais as formas pensamento vindas de Deus e de sua hierarquia para seus servos escolhidos permanecem em estado de perfeição, 39. Embora estejam em dimensões de imperfeição. 39. Também vi como as formas pensamento dos mensageiros de Deus seriam negadas, 40. No plano físico, pelas energias da imperfeição, se não fosse pela ressonância perfeita da luz tumim, 40. Defendendo as propriedades auto-ressonantes dos urim e suas formas pensamento, 40. Que são permutadas por meio de reciprocidade espiritual. 40. Juntos, os urim e tumim operam como cristãos, 41. Juntos, os tais santificados, formando uma malha para a comunicação que emprega padrões de vogais sagradas, 41. Para criar geometrias que fundem as diferentes harmonias de cor nos diversos espectros de luz com a divina luz viva. 41. Além disso, quando a irmandade do homem está em comunicação direta, 42. Ela usa os urim e tumim para o intercâmbio da sabedoria superior e para a recepção de formas pensamento específicas de Deus. 42. Na educação de uma alma, 43. Seu verdadeiro avanço ocorre através da canalização de formas pensamento divinas que impelem a alma do indivíduo para além da consciência de se estar limitado e preso à terra. 43. Há constantemente 36 diretores administrativos em nosso planeta. 44. Eles são os Hakamin, os sábios que podem entrar na presença do Pai a qualquer momento. 44. Eles, por sua vez, coordenam a irmandade do homem em nosso planeta. 45. A irmandade do homem é composta de servos abnegados que estão atentos às necessidades da humanidade e que submetem suas próprias necessidades individuais às da humanidade. 45. Deste modo, o trabalho da irmandade do homem é levar a mensagem de paz e preparação para o desenvolvimento das almas de toda a humanidade. 46. As palavras-chave, paz e preparação são os instrumentos através dos quais a alma de vocês é preparada para operar em níveis multidimensionais com seres de luz integral, 47. Que transmitem a paz como a paz que ultrapassa todo o entendimento humano, ou seja, o júbilo e o conhecimento interno da coparticipação de vocês com os muitos mundos da criação de Deus. 47. Ao vivenciar estas realidades de múltiplos mundos, alguns verão e outros não verão. 48. Dependendo de como sua consciência esteja sensibilizada e preparada para operar com a realidade não física de um ser de luz integral. 48. Ao ver o ser de luz integral, vocês cumprem a sabedoria do que o apóstolo Paulo escreve. 49. A fé é a substância do que se espera, a evidência do que não se vê. 49. Aqui contemplamos as realidades que foram enviadas pela palavra de Deus, de modo que o que é contemplado se originou de ações que deram testemunho do Deus vivente. 50. Porém, os membros da Irmandade do Homem, em comunhão com a luz viva, conseguem tanto ver como receber os seres de luz integral do Pai. 51. Por que ver os seres de luz integral não é o mesmo que receber seres de luz integral? 52. Ver seres de luz integral é a capacidade de ver como a inteligência espiritual pode interpenetrar nossa realidade, o que traz a promessa de nova vida. 52. Mas receber seres de luz integral é convidá-los à família de vocês e trocar com eles as alegrias de servir no reino de Deus. 53. E aqueles que fazem parte da família maior de Deus receberão os irmãos e os mestres angélicos de luz e trabalharão com eles durante esta sobreposição de espaço-tempo, quando nos conectarmos com o retorno dos programadores da consciência. 54. Para que eu avaliasse o que é acolher os seres de luz integral, Metatron chamou minha atenção para as seguintes palavras de Ezequiel. 55. Por acima da abóboda que ficava sobre suas cabeças, havia algo que tinha aparência de uma pedra de safira em forma de trono, e sobre esta forma de trono, bem no alto, havia um ser com aspecto de homem terreno. 55. Vi um brilho como de electro, uma aparência como de fogo, junto dele e em redor dele, a partir do que pareciam ser os quadris e daí para cima, a partir do que pareciam ser os quadris e daí para baixo, vi algo que tinha a aparência de fogo e um brilho em torno dele. 56. A irmandade do homem neste contexto é capaz de receber a irmandade de luz que vem na aparência de um homem terreno. 57. Contudo, o homem espiritual, enquanto o homem terreno, consegue reconhecer a diferença. 57. No mesmo campo de reunião, de energia, ambos compartilham um ambiente de luz superior, controlado pelos Urim e Tumim. 57. Quando vocês contemplam um ser de luz integral, vocês ficam na presença de corpuscles, quânticos de luz, como no aspecto de um relâmpago. 58. Quando vocês trocam com eles o júbilo de ser um servo de Deus com um ser de luz integral, vocês conseguem verdadeiramente sentir a grande torrente dos controles de linha de fluxo gravitacional que são usados pelo corpo do emissário de luz para entrar e sair à vontade desta dimensão corporal. 58. Antes que o homem possa entender como a irmandade de luz pode se materializar e se desmaterializar por meio de corpusculos quânticos quânticos de luz, ele deve entender como a irmandade que se manifestou por meio de Ezequiel é hoje a mesma irmandade utilizando o mesmo tipo de força de manifestação divina. 59. Até mesmo as materializações e desmaterializações da irmandade de luz 60. Na forma física deste lado do véu de luz devem acontecer sob condições especiais em conjunção com o corpo do eu superior de luz e ou a evolução superior. 60. Por esta razão, dois irmãos da luz de Deus podem reconhecer-se um ao outro sob o véu carnal 61. Porque a energia de luz que aparece ao redor de seu corpo e especialmente sobre suas cabeças 61. Tem uma ressonância e sincronia específicas que está em conjunção com as irmandades de luz e está repleta do esplendor de glória do Senhor. 61. Os irmãos de luz celestial, manifestados como seres de luz, 62. Vem com o aspecto do homem com corpúsculos quânticos de luz, plenos do grande arrobo do Espírito. 62. Esta força de manifestação de um ser de luz integral composto de corpúsculos quânticos de luz 63. Representa a projeção da imagem divina e isto está associado com uma mudança de energia correspondente no indivíduo que momentaneamente contempla o domínio da eternidade da inteligência espiritual superior. 63. A força de manifestação que se vê não é sobrenatural, 64. Pois o ser de luz integral é um exemplo de uma eletrodinâmica biológica superior no plano humano. 64. Aqui a eletrodinâmica técnica deveria ser entendida como uma subdivisão da eletrodinâmica biológica. 64. Quanto mais longe se avança na escala da evolução, mais se torna evidente que a bioeletrodinâmica da evolução superior não se sujeita à termodinâmica inorgânica, mas possui sua própria escala dentro da termodinâmica vivente. 65. À medida que o ser de luz integral entra na dimensão física, ele usa os controles da linha de fluxo gravitacional 66. Seu trabalho não está sujeito às limitações físicas da matéria, mas trabalha com a transferência instantânea entre mundos paralelos e ordens evolutivas múltiplas. 66. Cada elétron tem uma contraparte matemática de luz que estabelece um limiar de luz que faz com que o corpo sobreviva. 67. Medindo a forma ondulatória deste limiar de luz, a evolução superior pode recodificar o estado consciencial de um ser humano que está continuamente em estados de fluxo e de equilíbrio instáveis. 67. Também ao energizar os campos magneto-gravitacionais, 68. Ao redor do corpo de vocês, a estrutura molecular de vocês pode ser transformada e o seu corpo reconstituído em outro cumprimento de onda de luz. 68. Por esta razão, Metatron e os Conselhos de Luz nos têm possibilitado o acesso a um processo de polarização de luz conhecida como Z, que pode mediar entre o corpo físico e os seres de luz integral. 69. Nas etapas mais avançadas, a polarização de luz, conhecida como Z, pode mediar entre o corpo consciencial e seu duplo divino, modelado de acordo com o Adam Kadmon. 69. Z é a polarização de luz composta de partículas pensamento de luz que podem transformar o corpo, embora mantendo as faculdades sensoriais da mente, de modo que ela consegue funcionar em múltiplos de níveis. 70. E quando vocês recebem um ser de luz integral, vocês recebem também a polarização de luz de Z, que lhes capacita a ver outras realidades dimensionais. E a fazer contato com os senhores de luz, que validam essa polarização de luz, para que vocês possam participar com eles. 70. Assim como o Z vem da Irmandade de Luz ao Homem, também existem partículas de pensamento Zeon, 71. Que são criadas pelas energias físicas e espirituais alinhadas dentro do próprio sistema de vocês e operam dentro de vocês como uma unidade para o conhecimento consciencial superior. 71. Metatron revelou que estas partículas pensamento de luz, conhecidas como Zeon, são necessárias para a transformação na luz, porque operam como uma carga adicional nas operações que definem o cumprimento dos processos eletroquímicos humanos, de modo que os processos eletroquímicos tenham acesso a um campo de energia superior. 72. Com o uso de Zeon, o corpo se subordina aos pensamentos de vocês. 72. Zeon é a unidade adaptável das partículas pensamento necessárias para expandir, entrar e fazer um trabalho onidirecional com a evolução superior. 73. A interação entre as muitas partículas pensamento e os corpos ECA dentro de vocês é a dinâmica geradora fundamental para a experiência com a evolução superior. 73. Geralmente o homem está inconsciente destas operações que definem o cumprimento, 74. Criadas por essas partículas pensamento de luz Zeon, que estão interagindo com todas as massas perceptuais em nosso universo. 75. Além disso, as partículas pensamento que controlam os sistemas tradicionais pre-condicionam esses sistemas para permanecer dentro de um alcance restrito da atividade mental. 76. Este processo de pre-condicionamento é alterado mediante as atividades programadoras das partículas Zeon. 74. A energia concentrada de Zeon, portanto, pode ser sentida, 75. A transmutação das operações que definem o cumprimento é obtida envolvendo vocês com uma energia consciencial para torná-los ativos na transformação espacial. 75. Por meio de corpúsculos quânticos de luz, os irmãos de luz, 76. Podem transferir sua capacidade de projeção e telecinese a outras pessoas que eles encontram por um curto espaço de tempo. 76. O desenvolvimento da capacidade humana de projeção e telecinese por meio dos quanta de luz é ajudado pela estimulação consciencial. 77. Além disso, o teletransporte é possível ao se trabalhar diretamente com as energias da Irmandade de Luz, pelo qual os objetos físicos podem cruzar as superfícies de forma física, 77. Pois os objetos foram previamente estimulados para que o dielétrico dos materiais da superfície seja modificado. 78. Nesse ponto, o acoplamento com os quanta de luz produz a transferência instantânea. 78. As partículas de pensamento de luz são usadas, então, para envolver completamente, o objeto com energia e transferir a outro espaço os mecanismos geradores fundamentais da forma animada ou inanimada. 79. Por esta razão, os controles da linha de fluxo gravitacional devem operar com diferentes campos gravitacionais, 80. Sem perturbar o equilíbrio necessário e o equilíbrio instável. 80. Quando a transferência projetada é feita por um ser humano, ela deve acontecer através da associação direta com a força e densidade das imagens que serão usadas para deslocar o sujeito de um campo de energia a outro campo de energia. 81. Se existe um campo específico inerente somente aos organismos vivos, então deve existir uma forma correspondente de energia. 82. Isto significa que, na escala humana, a expansão mental, interagindo com os esforços volitivos e emocionais, modifica a condutividade dos pontos ativos no corpo. 82. Estes pontos fazem parte de um sistema axiatonal que utiliza a lei da ligação indutiva bioelétrica. 82. A mudança dos pontos de condutividade em todo o corpo durante os esforços volitivo-emocionais associados com a indução de carga faz parte da lei de ligação indutiva. 83. Em uma escala maior, o intercâmbio de energia criadora com a irmandade cria uma ressonância simpática, de modo que a consciência pode empregar campos magneto-gravitacionais maiores. 84. Um análogo à indução, mostrando a interação dos controles da linha de fluxo magneto-gravitacional com os campos elétricos para controlar a substância, é uma chave da construção de alguns dos modelos piramidais que servem como cronômetros para os programas biológicos das irmandades. 85. Foi-me mostrado que existem evoluções biológicas múltiplas dentro de zonas de energia piramidal singulares que estão conectadas pelas linhas de fluxo magneto-gravitacionais. 86. Quando o Metatron me deu esta chave, ele projetou um quadro de como os controles da linha de fluxo gravitacional se interconectam com as malhas biológicas sobre o planeta em 12 áreas específicas. Estas áreas são usadas para a especialização biológica no planeta. 87. Ele explicou que estas áreas piramidais da Terra estão conectadas com geometrias pentagonais que atuam como centros de energia para os sistemas termodinâmicos da evolução superior. 88. Devemos relembrar que existem propriedades termodinâmicas de fontes não estacionárias que podem exceder a concentração de energia irradiada por causa da inversão eletrônica em diversos níveis de energia. 89. Dentro do corpo existe uma estrutura semelhante dada em certos níveis da eletrodinâmica biológica que se conecta com a termodinâmica da evolução superior. 90. Existem geometrias pentagonais operando dentro do corpo humano que são usadas para a correlação do material genético pela evolução superior. 91. A função de seletividade pelos termos de nucleotídeos para especificar os aminoácidos, por exemplo, enfatiza a função especializada das células de registrar as diferentes magnitudes da eletrodinâmica biológica desde os microníveis aos meganíveis na contínua transformação da vida. 92. As reações químicas catalisadas por enzimas e até a fotossíntese inversa devem servir a um processo maior da imagem de luz que é controlado por corpúsculos mecânico-quânticos de luz. 93. Na similitude e manifestação dos seres de luz integral, 94. O corpo humano pode receber instruções sobre como sua estrutura COHN, carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio é um semicondutor para a pulsação do potencial de ação procedente diretamente da inteligência universal superior que pode reformular o projeto de energia do homem de acordo com a imagem divina. 94. Na similitude e manifestação dos seres de luz integral, o homem entenderá que seu corpo de forma física é um anfitrião para outros corpos de luz. 95. Estes outros corpos dentro de vocês podem manejar e reorganizar as malhas da psique-consciência e da rede volitivo emocional, dependendo dos processos formadores de imagem, de amor e luz. 95. É com este entendimento que as irmandades de luz vem prover o homem com a capacidade de fazer transições conscienciais entre os sistemas termodinâmicos inorgânicos e os estados biológicos que estão fixos e controlados por outras entidades pensantes, operando simultaneamente em áreas de malhas de especialização biológica. 96. Além disso, as irmandades se acoplam com os veículos de energia do homem, de modo que a consciência convencional é superada pelos corpúsculos quanta de luz no processo seletivo da vida, onde se deseja ver e participar ativamente com a luz. 97. Como ponto de referência, nosso espaço interestelar está preenchido por plasma composto de campos magnéticos na ordem de 10 elevado a menos 6 gauss. 98. Neste campo, a massa em repouso do próton não é significativamente alterada pelas constantes mudanças nos campos magnéticos. 98. Não obstante, o homem vem fazendo experiências com partículas de alta energia e mais especificamente com a criação de um raio que contenha partículas carregadas, 2. Prótons, prótons, etc., para obter o controle das regiões atmosféricas da Terra. 99. A Irmandade de Luz iniciou atitudes para proteger a espécie, permitindo que os prótons sejam ativados, de tal modo que tanto um comprimento de onda de luz comum quanto um comprimento de onda de luz superior se reúnam em fusão. 100. Em nosso avanço através da paz e preparação, as grandes perguntas da dinâmica humana serão resolvidas ao se elevar a consciência da humanidade, além dos atuais sistemas controlados de padrões conscienciais que tendem a diminuir a qualidade do trabalho e do progresso deste planeta, em comparação como poderia ser obtido de outro modo. 101. O homem verá que é possível construir dispositivos psicotrônicos em larga escala por meio de lasers e cristais, nos quais os princípios de operação estão baseados no uso do equilíbrio instável para a expansão consciencial. 102. Por causa disto, as Irmandades têm intensificado suas visitas a este planeta para impedir o controle dos padrões ondulatórios do cérebro por parte de aparelhos aéreos capazes de neutralizar as formas pensamento do homem. 103. O homem descobrirá que a energia consciencial pode ser transformada em formas energéticas, hoje desconhecidas nesta dimensão de energia. 104. A chave nos diz que a energia consciencial espiritual pode ser transformada em outras formas de energia. Porém, a fim de usar esta energia para o avanço da raça humana, vocês devem manifestar uma luz dentro de si que possa refletir o trabalho dos Irmãos de Luz. 105. Alguns verão e alguns não verão os seres de luz integral, dependendo de como seu cérebro esteja sensibilizado e sua consciência preparada para aceitar a realidade não física de um ser de luz integral, que pode, em um primeiro momento, produzir reações imprevistas de choque biológico e emocional. 106. Por definição, o ser de luz integral retém um manto de energia luminosa constante que não precisa se transformar ao se mover instantaneamente de nível de criação a nível de criação. 107. Contudo, ao aparecer perante o homem na dimensão física, seu manto de energia luminosa deve manter um equilíbrio restritivo de seu fluxo de energia. De outra maneira, as partículas sobrecarregariam a forma humana. 107. Pois vocês vivenciarão na presença de um ser de luz integral, uma intensa explosão de luz acompanhada por uma grande torrente de calor através de todo o corpo, ao engolfarem-se na presença energética 108. Esta grandiosa energia não se dissipa e se não fosse pelos controles termodinâmicos que são colocados ao redor de vocês, o corpo de vocês explodiria repentinamente com a luz. 109. O mensageiro de luz preserva o trono de Jeová e sua majestade soberana pode ser reconhecida pelo amor de Deus que vocês podem sentir. Tão intenso é este amor. 110. E vocês que partilharam da sabedoria de Jeová por meio de Metatron, 119. Saúdem o seu mensageiro de luz, estendendo sua mão e dizendo 111. E agora preparem-se, porque com o retorno dos irmãos de luz, vocês terão uma experiência plena com os senhores de luz, e eles resplandecerão, e não haverá comparação para a luz que vocês verão ao redor de seus corpos. 112. E vocês, em seus corpos de luz, verão a luz emitir muitos raios de luz, 111. E a luz manifestará cores imensas, de baixo para cima, e um raio será mais excelente que os outros. 113. E vocês resplandecerão enormemente em uma luz imensurável. 114. E haverá algo semelhante ao fogo, que fluirá dos ombros de vocês para baixo, 114. Que será uma chama dentro de uma chama, e de seus quadris para cima haverá algo como a aparência de um fulgor eletro, de modo que um brilho energético de alguns centímetros estará em torno do corpo de vocês. 115. E a glória de Deus estará com vocês. 114. E no amanhecer da nova era, os céus se abrirão, e Jesus e os senhores de luz descerão, resplandecendo-o enormemente, porque não haverá medida para a luz que os envolverá. 116. E Jesus resplandecerá, de modo mais radiante que na hora quando acendeu aos céus, 126. De modo que a luz se fundirá em um arco-íris, quando irmão e irmã derem um passo à frente, em um piscar de luz, para estar com os senhores que já estão na luz. 117. E não haverá medida para os raios desta luz, porque seus raios não serão de um só tipo, mas de diversos tipos, com alguns raios e vibrações de cores mais excelentes que outros. 117. E a luz integral consistirá em uma glória, além de todas as glórias, salvo a do trono do Pai. 128. E a glória da trindade se manifestará ao redor de vocês, em nome de Jeová. 118. Elohenu Jeová, à medida que vocês forem levados desta criação, para estar junto ao Pai. Continua. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.